Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês o capítulo sobre o Brasil do Índice de Liberdade Econômica 2018. Então vocês já podem estar vendo aí na tela alguns... e hoje estamos melhorando, estamos melhorando o canal, vocês podem ver que a imagem tá boa, o som talvez nem tanto, o som pode ter melhorado um pouquinho, mas deve ter outros problemas, tem um ruidinho aí no fundo, eu sei. Calma, eu estou tentando, eu estou testando outras configurações aqui. Então o que a gente tem aqui hoje? Um capítulo sobre o Brasil do Índice de Liberdade Econômica. Então aí na tela vocês já podem estar vendo algumas estatísticas, alguns parâmetros usados no Índice. Então eu vou começar a leitura aqui do capítulo do Brasil, depois eu faço alguns comentários sobre os gráficos que estão aí na tela e faço uma conclusão. Então, Índice de Liberdade Econômica 2018, Brasil. Ah, uma coisa importante de ressaltar, o Índice de Liberdade Econômica foi publicado em 2018, só que os dados nele são referentes ao ano de 2016. Então, o índice demora um pouco pra ficar pronto. Demora alguns anos pra ficar pronto, certo? Eles coletam os dados e aí tratam, montam o índice, demora um tempo isso. Então, lembrem-se, a gente está olhando para 2016. Índice de Liberdade Econômica 2018, Brasil, publicado pela Heritage Foundation. Fatos rápidos. População no Brasil, 206,1 milhões. PIB, 3,1 trilhões de dólares. Crescimento em 2016. Foi, na verdade, uma retração, uma contração. 3,6% de diminuição. Crescimento anual de 5 anos, médio. Menos 0,4%. Na média, o Brasil encolheu 0,4% de 2011 a 2016. PIB per capita, 15.242 dólares. Desemprego, 11,5%. Inflação, 8,7%. Investimento estrangeiro direto, 58,7 bilhões de dólares. Dívida pública, 78,3% do PIB. Visão geral. A pontuação de liberdade econômica do Brasil é de 51,4 pontos, tornando sua economia a centésima quinquagésima terceira mais livre, ou seja, posição 153, mais livre no índice de 2018. Sua pontuação geral diminuiu em 1,5 pontos, com uma queda acentuada na saúde fiscal e declínios na liberdade de trabalho, liberdade de negócios, gastos do governo e integridade do governo, superando as melhorias na eficácia judicial e nos direitos de propriedade. O Brasil ocupa o 27º lugar entre os 32 países da região das Américas. E sua pontuação geral está abaixo das médias regional e mundial. Desde que assumiu o cargo em agosto de 2016, o presidente Michel Temer propôs reformas econômicas para retardar o crescimento dos gastos do governo e reduzir as barreiras ao investimento estrangeiro. O crescimento do gasto público ajudou a empurrar a dívida pública para 70% do PIB no fim de 2016, acima dos 50% em 2012. Políticas para fortalecer a força de trabalho e o setor industrial do Brasil, como exigências de conteúdo local, podem ter aumentado o emprego às custas do investimento. Antecedentes. O Brasil, o quinto maior país do mundo, tem uma população predominantemente costeira de mais de 200 milhões e é dominado pelo rio Amazonas e a maior floresta tropical do mundo. Os escândalos de corrupção pública levaram ao caos político. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido Socialista dos Trabalhadores, enfrenta vários processos judiciais por corrupção. Sua sucessora, Dilma Rousseff, continuou sua agenda esquerdista e populista, mas sofreu impeachment e foi destituída no início de seu segundo mandato por má conduta orçamentária para estimular a compra de votos durante uma desaceleração econômica contínua, precipitada pela queda dos preços das commodities. Michel Temer, um centrista orientado para o mercado, que então assumiu a presidência, também foi contaminado por alegações de corrupção. Sua principal prioridade tem sido a consolidação das finanças públicas. Estado de Direito. Os direitos de propriedade são impostos, mas os desafios aos direitos de propriedade intelectual persistem no Brasil. O judiciário, apesar de amplamente independente, está sobrecarregado, ineficiente e frequentemente sujeito a intimidações e outras influências externas. A corrupção e a corrupção continuam generalizadas, especialmente entre os funcionários eleitos, minando a capacidade do governo de criar e implementar políticas sem influência indevida de interesses privados ou criminosos. Tamanho do governo. A taxa de imposto de renda pessoal é de 27,5%. A taxa corporativa padrão é de 15%. Mas outros impostos, incluindo o imposto sobre transações financeiras, tornam a taxa efetiva de 34%. A carga tributária total equivale a 32% do total da receita interna. Nos últimos três anos, os gastos do governo atingiram 40,5% da produção total, PIB. E os déficits orçamentários atingiram a média de 8,4% do PIB. A dívida pública é equivalente a 78,3% do PIB. Eficiência regulatória. Custos de mão de obra, não salariais elevados, baixa produtividade doméstica e incertezas políticas contínuas dificultam a formação de empresas. Os proprietários de empresas costumam reclamar do custo Brasil, incluindo infraestrutura precária, leis trabalhistas rígidas e impostos complexos. Conteúdo local e requisitos regulatórios. O governo reduziu os empréstimos subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento, BMDS, e reduziu os subsídios aos combustíveis. Mercados abertos. O comércio é moderadamente importante para a economia do Brasil. O valor combinado de exportações e importações é igual a 25% do PIB. A taxa média aplicada é de 8,3%. Barreiras não tarifárias impedem o comércio. A abertura do governo ao investimento estrangeiro está abaixo da média. Os mercados bancários e de capital são diversificados e crescem, mas o envolvimento do Estado nos mercados de crédito tem se expandido constantemente e os bancos públicos respondem por 50% dos empréstimos ao setor privado. Então, esse é o texto que está no índice, que está no corpo da publicação do índice, e aqui na tela vocês conseguem ver três, na verdade vocês conseguem ver um resumo dessas informações. Não tem muita coisa a comentar em cima do texto, eu vou fazer um comentário em cima da situação Brasil. O que está acontecendo? O que é a situação do Brasil nos últimos anos? O primeiro governo do Lula, mais ou menos até a crise de 2008, foi um governo muito centrista, foi um governo muito focado no mercado. A gente está falando de 2002 até 2008, 2007, 2008, começo de 2008, mais ou menos. Essa época o governo Lula foi um governo para nenhum liberal botar defeito, nenhum conservador botar defeito. Foi um governo que promoveu redução do déficit público, ajuste fiscal, pouca intervenção do governo na economia, foi um governo assim bonitinho, bonitinho, bonitinho. E o Lula conseguiu fazer isso porque ele tem muita força, como ele veio dos sindicatos, os sindicatos e a esquerda não fizeram muita crítica a ele, deixaram ele um pouco quieto, em paz, e deixou ele governar. Ele montou uma equipe bem ortodoxa, uma equipe bem pró-mercado e isso foi funcionando. A era Lula de desenvolvimento teve com base isso e teve também o plano real, a estabilidade econômica que o governo do Fernando Henrique promoveu. Então a gente estava com uma moeda estável e a gente estava com toda essa situação fiscal progredindo. Então o primeiro mandato do governo Lula foi lindo, foi ótimo, foi ótimo. Tanto é que o Brasil cresceu pra caralho nessa época. No segundo mandato, na hora que começou a crise de 2008, ele mudou a agenda econômica. Ele mudou. Por quê? O que que começou a acontecer? Como estava tendo a crise internacional, a crise do subprime, a crise americana, o governo resolveu tomar uma medida heterodoxa. O que que é isso? Ao invés de ele se manter fora dos assuntos econômicos, ele começou a promover, a fazer intervenções pra tentar adiar a crise, ou pra tentar minimizar os efeitos dela. Ou seja, o governo começou a fazer investimentos, o crédito começou, o governo começou a fazer expansão do crédito, os bancos públicos começaram a emprestar mais dinheiro, o governo tentou conter inflação, o governo tentou manter investimento, manter o dólar baixo. O governo começou a interferir na economia, de todas as formas. E algumas dessas políticas são keynesianas, heterodoxas. Qual que é a característica desse tipo de medida? Ela pode causar, isso está inclusive no vídeo lá do Bastiat, o que se vê e o que não se vê. O que se vê, vou inclusive falar como se eu fosse Bastiat, o que se vê? Alta de emprego, bastante investimento, crescimento, aumento do consumo. O que não se vê? Um monstro de endividamento sendo criado por trás. Um ciclo econômico, uma taça que a gente fala, uma teoria austríaca dos ciclos econômicos. A gente está vendo a formação de um ciclo econômico que vai desaguar em 2014, no final de 2014, e isso vai dar origem à crise de 2015-16 do Brasil. E hoje, em 2018, a gente ainda sente efeito. Então, quando o governo passa a fazer essa intervenção no mercado, ele cria o ciclo econômico que a gente presenciou nos últimos dois anos. O segundo mandato do Lula foi adiando essas políticas cíclicas. Ele criou políticas anticíclicas. Políticas contra uma crise. O governo gasta muito, estimula o consumo e tudo mais, isso que eu já falei. Isso daí faz ter, no curto prazo, um boom econômico. Só que, no longo prazo, vem a crise. E é uma crise forte. Uma recessão forte. A Dilma, quando ela assume, ela cria a matriz econômica. Então, aí já estamos falando de 2010. A Dilma, quando ela assume, ela usa a nova matriz econômica e expande essas políticas keynesianas do governo Lula. Nessa época, também, termina, começa a terminar o superciclo das commodities, que aí já entra num cenário mais internacional, mas basicamente o preço das commodities, minério de ferro, eu não sei exatamente agora quais outros itens entram, mas principalmente minérios, commodities, commodities aí eu acho já que tem alguma coisa ligada à plantação, eu teria que tirar essa dúvida aqui. Mas principalmente são coisas que países muito agrários exportam bastante. O Brasil, ele tem uma economia muito focada em commodities. Como o superciclo das commodities terminou, o que que é isso? O mercado mundial parou de valorizar tanto essas commodities, o preço foi caindo e um dos principais motores do Brasil foi começando a ficar desgastado, foi começar a perder a força que tinha. E aí a Dilma fez mais algumas políticas intervencionistas em 2013, 2012. Fez uma intervenção no setor elétrico, que é o setor que eu trabalho. E começou a fazer algumas políticas de ajuste de preços, de bloquear preços, para segurar a inflação. Essa política intervencionista que a Dilma fez no setor elétrico tinha esse motivador. Ela queria baratear as tarifas para o setor industrial produzir com custos de energia elétrica mais baixo. E esse é realmente o custo mais alto do setor elétrico. Energia. Então, a Dilma, ela propôs o seguinte, olha, eu vou segurar a inflação, então ela começou a subsidiar combustível, começou a subsidiar, eu não sei agora o que outros itens, mas ela começou a controlar outros preços. Combustíveis, energia elétrica, são dois deles. Isso daí fez a inflação até, enquanto ela manteve essas políticas funcionarem, a inflação ficar controlada. Teve uma hora que a Dilma teve que soltar esse preço, foi logo depois que ela ganhou a eleição de 2014. Começou o segundo mandato dela. Ela soltou os preços, isso que aconteceu, a inflação começou a subir, começou a disparar. Que inclusive está aí, reflexo disso, 2016. Esse 8,7% de inflação. Nesse momento, na hora que a Dilma solta, ganha a eleição e relaxa a política econômica dela, aqueles efeitos pró-cíclicos que estavam sendo segurados no governo Lula, desde 2008, começam a aparecer. Se o governo Dilma tenta postergar ainda mais os efeitos, os efeitos iam ser piores. Quanto mais você demora pra fazer um ajuste, mais forte esse ajuste é. E aí a Dilma não teve jeito. Soltou um pouco a mão da economia e aí a economia começou a se ajustar. O que aconteceu? Começou a ter desemprego e tudo mais. Na teoria austríaca, a gente chama isso de ciclo econômico. É o governo, é a economia liquidando investimentos mal feitos. Tem toda uma palestra do Leandro Roque. O Leandro Roque, ele é ótimo pra explicar esse assunto, ele é o melhor economista de Brasil. Melhor economista, o principal economista, o maior economista... Ô caramba! É o melhor economista que fala de Brasil. De todas as análises de Brasil, as dele são as melhores, assim, de longo. Então se você quer entender o Brasil, quer entender pra onde o Brasil vai e como o Brasil chegou onde ele tá, leia Leandro Roque. Eu vou deixar na descrição algumas palestras dele. Então esse é o cenário que chegou. E aí começou a ter lava jato, começou a ter corrupção, começou a encontrar corrupção. Assim, não se enganem, o efeito da corrupção, por mais horrível que ele seja, não chega aos pés do descalabro econômico que teve no segundo mandato do Lula e no governo Dilma. O efeito é muito pior do que qualquer corrupção que pode aparecer. Muito pior. Assim, ordens de grandeza maior. A gente tá sofrendo, a gente sofreu 2015 e 2016 por conta disso. Não foi por conta da corrupção. A corrupção. Eu não tô negando que a corrupção seja um problema gigantesco. É. Só que esses problemas, um governo tentando adotar medidas anticíclicas, cria um problema muito, muito maior. Então, continuando. Teve todo esse problema com a Dilma e aí o Temer assumiu e tá propondo várias agendas, várias reformas. Reformas que eu acho muito importantes. Quais delas? A principal delas é o teto de gastos. Aquela PEC foi, assim, foi uma das melhores coisas que ele poderia ter feito. Limitar o crescimento do governo. Melhor do que isso é só congelar o governo ou fazer o governo diminuir ou fazer o desaparecer. Não tem coisa melhor do que isso. Então, o governo, o Temer conseguiu fazer a quarta melhor coisa. Limitar o tamanho, o crescimento do governo. E muito do que eu tô falando agora já é Leandro Roque falando. Coisa das palestras que eu ouvi dele. Se vocês forem assistir as palestras, vocês vão ver os mesmos comentários com muito mais detalhe. Então, o Temer, na hora que ele consegue aprovar esse teto de gastos, meu, é uma puta vitória. Pra longo prazo, pra daqui uns cinco anos, meu, isso é um puta triunfo do governo dele. Outro triunfo que ele fez foi passar a reforma trabalhista de acabar com muitas obrigações que as empresas têm que fazer com o trabalhador. Por que que isso é bom? Porque você coloca uma obrigação na empresa. Beleza. Se a empresa não conseguir cumprir essa obrigação, ela não vai contratar o funcionário. E se ela puder cumprir, não é a lei que vai fazer ela cumprir. Ela cumpriria essa obrigação de qualquer jeito. Então, o único efeito da lei da CRT é cortar trabalho. Quando o Temer faz a reforma e deixa essas... e coloca a legislação um pouco mais branda e coloca, inclusive, aquela possibilidade de você fazer um acordo com a empresa e substituir algumas regras que tem na CRT, ele tá flexibilizando as contratações e você pode voltar a trabalhar pelo salário que você acordou com a empresa, com as regras que você acordou com a empresa. Ah, mas vai ser um salário mais baixo. Mas um salário baixo é melhor do que salário nenhum. Você tá trabalhando, ainda que ganhando pouco, é melhor do que você não tá trabalhando porque a empresa não vai conseguir te contratar. Então, isso é uma coisa que o pessoal de esquerda, o pessoal intervencionista, não entende. Não importa que você tá com uma legislação... Salário mínimo de 10 mil reais. Tá bem. Tá todo mundo desempregado. Parabéns. Vai todo mundo pro setor informal. E no setor informal você tem um monte de problemas, porque você não consegue apelar pro setor jurídico. Então, disputas jurídicas vai dar um trabalho pra resolver, você cai numa insegurança, você começa a cair muito na criminalidade. Fica muito a par do setor formal da economia. Esse é o problema. Então tá. Então, essas coisas, a reforma da Previdência é outra coisa que o Temer tá fazendo que é muito boa. Assim, eu quero deixar claro. São três elogios que eu fiz pro Temer. Eu quero que ele vá preso. Eu quero que ele seja condenado. Ele, assim, eu não tenho a menor dúvida de que ele é corrupto. Eu posso não ter provas, mas, pra alguém chegar à Presidência da República, o cara comprou voto. O cara comprou apoio. O cara não é limpo. Assim, fede. Fede. Eu quero ver ele preso. Ah, mas você tá elogiando as políticas dele. É, eu vou elogiar. Eu elogiei as políticas do Lula também no começo do vídeo. Eu falei que o primeiro governo dele foi muito bom. E aí? Eu sou de esquerda? Não sou. O primeiro governo do Lula foi muito bom. Repito, foi muito bom. O governo atual do Temer tá muito bom. Eu quero ver os dois na cadeia? Quero. Eu acho que os dois são corruptos? Acho. Eu acho que eles tinham que ter... Eu tenho provas? Não, não tenho. Eu não tenho. Mas, em política, política, é um sistema, entendam, política é um sistema que valoriza promessa e não valoriza resultado. O que que valoriza resultado? Livre mercado. Comprei um produto legal, paguei barato. Essa empresa vai ter lucro, essa empresa vai prosperar. A empresa que não fez isso vai quebrar e vai desaparecer. Você premia quem oferece um produto bom e penaliza quem oferece um produto ruim. E esse é um sistema com incentivos bons. Incentivos positivos. Positivos no sentido de bom. Como é que é um sistema político? Pra você se eleger, você tem que fazer propaganda. Não é sempre que vão investigar o seu passado. É muito mais pela sua imagem e não tanto pelo que você faz. O Dória ganhou a eleição assim. O Lula ganhou a eleição assim. A Dilma ganhou a eleição com a promessa do Lula de que ela era uma super gestora. A gente viu que ela não é. A gente viu que ela não consegue articular uma frase. Quem é que estão nos ministérios? Tem um monte de gente lá que você fala credo. Meu Deus. Esses caras aí. Bolsonaro tá fazendo sucesso por causa disso também. Ah, bom. Pra vocês entenderem a minha posição, um político que... Eu não vou falar que eu gosto dele, mas o cara que eu vou votar eu acho que é o menos pior de todos eles é o João Amoedo. Novo. Partido novo. Eu sou anarcocapitalista, eu sou libertário. Por mim, quanto menos governo, melhor. João Amoedo é um cara que está prometendo menos governo. Beleza. Ganhou meu voto por causa disso. Só por causa disso. Então, a parte um pouquinho dessa parte de política, que eu saí por uma tangente, o governo do Temer está sendo muito bom porque ele está fazendo muitas reformas que são importantes. A gente vai começar a ver os efeitos disso daqui a algum tempo, alguns meses, anos, talvez, quem sabe. Por que a economia está um pouco parada ainda em 2018? Porque daqui a quatro meses tem eleição. Quatro? Seis meses. Porque daqui a seis meses tem eleição. E daqui a seis meses pode ser que tudo mude. Tem Lula, tem Bolsonaro, tem Guilherme Boulos, tem um monte de coisa. Qual é o nome daquele cara? Tem o... Meu Deus, o keynesiano, a impressora, o Ciro Gomes. Tem o Ciro Gomes. Temer pode tentar uma reeleição. Assim, esse cenário é enormemente incerto. Incerto. Sendo incerto, como é que faz? Todo mundo que tem empresa, todo mundo que consegue fazer investimento, não sabe o que fazer. Meu, vou comprar Bitcoin ou vou comprar ação da Ambev? Ou ação do Itaú? Ou eu vou colocar em Selic? Ou vou colocar em renda fixa? Meu, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe para onde a economia vai. Por causa de uma merda de eleição que você não sabe o que vai dar na cabeça do cara que está lá em cima. Então, esse tipo de sistema, estava falando disso, né? Sistema político, ele tem todas essas, ele tem consequências nefastas e ele é movido por incentivos ruins. O incentivo que você tem não é de você ser um cara íntegro, de você ser um cara competente. O incentivo que você tem é de fazer a melhor promessa, o melhor discurso. E aí eu faço uma ressalva. Existe, em 2018, um crescimento, 2018 não, 2017, final de 16, 17, um crescimento do movimento liberal enorme, enorme, enorme. Se essas pessoas, que inclusive são vocês, são vocês que estão me assistindo, se essas pessoas conseguirem moldar a opinião pública, mostrar para as outras pessoas que não se identificam como liberais, que são pessoas que não sabem exatamente qual é a própria posição política, que acompanham o jornal, mas estão sempre criticando, não estão pensando muito a respeito disso, não estão concentrados nisso ainda, se o movimento liberal conseguir mostrar para essas pessoas que as ideias que a gente defende vão trazer riqueza, deixa eu repetir essa frase, se a gente conseguir mostrar que as ideias liberais vão trazer riqueza e vão trazer prosperidade, e nessa frase estou dizendo o seguinte, as ideias liberais trazem riqueza, trazem prosperidade, e que a gente só tem que mostrar que isso acontece, o esforço desse canal é esse, desse canal no YouTube, isso que vocês estão vendo na tela é isso, ó, governo Dilma e governo Lula, olha no que deu, a gente está com 8% de inflação, a gente está, a gente é o, um dos piores países da América para se viver, América que tem Venezuela, que tem Cuba, que tem Bolívia, na verdade são, são 3 dos 4, 5 países que estão atrás da gente, a Argentina está na nossa frente, a gente vai deixar a Argentina ganhar da gente, como assim? Tomar 7 a 1 para a Alemanha já não basta da Alemanha tomar um 7 a 1 da Argentina também, imagina, então, é, a gente tem que mostrar para as outras pessoas, para o pessoal que não se identifica com nada ainda, que é meio que o centrão, a opinião pública, que as ideias liberais vão ser positivas para o curto, para o longo, para o longo, para o médio, para qualquer prazo, que são ideias de liberdade, é o certo porque é certo, e o certo, nesse caso, é bom, então, seja você ético ou seja você utilitário, o raciocínio guia nessa direção, primeiro, ético, raciocínio ético, quem é o governo para mandar na minha vida, segundo, se o governo não mandar na minha vida, eu vou ficar mais rico, e todo mundo no Brasil vai ficar mais rico, e todo mundo no mundo vai ficar mais rico se nenhum governo mandar nas pessoas, então, essa é a mensagem, essa é a mensagem que a gente tem que mostrar, essa é a mensagem que a gente tem que divulgar, por qualquer veículo que seja, Instituto Liberado de São Paulo é ótimo, eu adoro eles, leio eles sempre, Instituto Mises Brasil, eu faço pós-graduação lá, maravilhoso, Students for Liberty, também, é muito bom, Partido Novo, Partido Livres, são, meu, são organizações que estão moldando opinião, pública brasileira, ótimo, Rafael Lima, Arthur Duval, Socrã, Socrã é um cara menos conhecido, é um canal de filosofia, mas, assim, é um canal muito bom também, é um cara super liberal, meu, vocês, inclusive, a motivação minha de fazer esse canal é de vocês, são todos vocês, todos esses institutos, todas essas pessoas me motivaram a fazer esse canal e falar que a, a, eu senti, eu me senti na necessidade de falar algumas coisas que eu achei que não estavam sendo faladas, mas foco em estudo, falar do estudo, falar do artigo, o Instituto Mises publica os artigos, eu só leio, porque não é todo mundo que consegue ir lá, que nem tem saco de ler os artigos, então, ó, eu tô aqui pra ler, tô aqui pra juntar um monte de estudos pra vocês, pra vocês se informarem melhor, olha, isso é estudo, isso é dado, vão trazer outros também, então, esse é o problema, eu acho que, eu já falei o suficiente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que o áudio e a imagem tenham ficado bons, o áudio vai ficar melhor daqui a alguns dias, vai chegar um microfone novo, a imagem do vídeo pode ser que mude alguma coisa ainda, não sei exatamente como que eu vou fazer, tô testando algumas coisas, eu acho que a imagem desse vídeo ficou muito boa, ficou acima da média, pelos testes que eu fiz, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham aproveitado a análise, eu espero que vocês tenham aprendido, se interessado, se entretido, e boa noite.